Sou Coração, Folclore Nordestino Sou Coração, Folclore Nordestino Fala galera! Ligado aqui no canal TV Cifras Estou trazendo para vocês o Lenine Leão do Norte Música do primeiro disco do Lenine Então é uma pegada bem maneira Para quem toca e canta Essa música é bem difícil de tocar Então vamos lá! Vamos ver como é que funciona isso aí Primeiro que a música está no tom de Mi menor Embora você tenha alguns acordes aqui A gente vai destrinchar isso já já E a afinação é estándar Você faz isso num violão de nylon Mas ela é bem rock'n'roll Dá para fazer isso aí com um pouquinho de overdrive Num violão, hein? Vou passar então aqui para vocês todos os acordes dessa introdução da música Como ele faz o baixão aqui na sexta corda É o Mi Aqui você tem o Mi menor 7 Que seria uma forminha assim, o tradicional Mas não, você tem só isso aqui E isso daqui sozinho é um Sol 5 Power chord Que nessa corda aqui seria Essa forma Você tem, em vez disso, isso Então Mi menor 7 Aqui você tem a terça menor A sétima e a terça menor Vem para cá Mi menor com sétima e nona Terça Sétima e nona Aqui o baixo aqui é a referência Aqui você tem o Mi 5 Power chord Que nas cordas de cima Seria esse formado aqui Mi 7 Sem a terça No caso Mi menor, né? Sem a terça Aqui você tem a fundamental A quinta E a sétima menor Aqui você tem a fundamental A quinta E a fundamental de novo E aqui você vai passar Para um Ré Sem terça E baixo em Mi Ré com sétima maior Sem terça E baixo em Mi Vai fechar aqui No Fá sustenido 5 E Fá sustenido 7 Sem terça Legal Eu vou fazer a introdução Então A primeira parte da introdução Para depois pegar a segunda parte Deixa eu ver os lacordes com vocês Essa é a primeira parte da introdução Pegada da mão Polegar para a sexta corda Mão típica de violão clássico E nas cordas 2, 3 e 4 Puxando juntas Só o bordão Que vai ser no tempo 1 O resto A música toda cai nos contratempos E Tá? Em toda a música Então eu vou fazer uma vez Passando com a contagem aqui Chegar aqui no Fá sustenido Você tem uma contagem 3 e Você tem uma semicolcheia Enquanto você tem colcheias Então é contratempo de colcheia 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Tá legal? Mais uma vez 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Primeira parte da introdução Segunda parte da introdução Continua os acordes Do começo da introdução Mudando só o final Mi menor 7 Mi menor com 7 Mi 9 Mi 5 Mi 7 Sem a terça O Ré Que vai ser o Ré com baixo em Mi Ré 5 Ré com 7 Maior E agora vai entrar Isso aqui Que é o Ré com 6 E a nona Aparecendo aqui Então a segunda parte da introdução Agora mais uma vez Segunda parte da introdução Agora qual a contagem 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Fica tudo no E 1 e 2 Tudo puxando pra cima 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Nunca que você vai tocar Sozinho aqui agora Sempre deixando suar Toda a introdução Agora pra vocês Lentinho 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 A introdução é igualzinha no refrão Beleza? Então aqui já está passada a introdução E o refrão que vem mais à frente Tá? Vamos pra parte cantada da música Então acorde da parte A É o Mi Na verdade vai ser quase tudo o Mi aqui Se for analisar pelos acordes Sol 5 Mi 5 Fá sustenido 5 É 5 Mas como tem o baixo aqui Mi menor 7 Mi menor Mi 5 Fá sustenido 5 com baixo em Mi E Ré Com baixo em Mi Tá? Primeira parte Que eu vou chamar de parte A Que é a que ele canta Entra nessa passagem aqui Então vamos lá Devagarinho 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Parte B Que vai entrar aqui Dessa primeira parte toda cantada Entra os acordes de Lá menor 7 e 11 E Ré 7 com baixo em Lá Ré 7 pra visualizar aqui Ré com 7 com baixo em Lá Beleza? Então entrou aqui assim É uma vezinha só Na mesma divisão da parte A Então mesma contagem 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Você vai fazer isso aqui Você volta uma vez nessa passagem Mi É Mi menor 7 Mi 5 Bássustenia do Ré Pra cair aqui No pré-refrão da música Então pré-refrão agora pra você É o que prepara o refrão Sol menor 6 Tem esse Fá sustenido aqui Com sétima né Que seria essa forminha de acorde Sem esse dedo Só isso aqui Pegando somente fundamental Sétima Terça Mas entra aqui o Si Que é uma quarta Adicionada ao acorde Então Fá sustenido 7 E quarta adicionada O Fá sustenido 7 e 11 E o Fá 7 sustenido 11 Ok E a divisão do Sol menor É igual a da anterior 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Agora mudou aqui 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Então vou fazer a parte A Indo pro pré-refrão todinha Aí você entra no refrão Que é a mesma da introdução Todos os ritos da música Parte A, parte B, refrão Foram passados aí Vou passar só o finalzinho Que é um pouquinho diferente Da parte A da música Então vamos lá Os acordes são os mesmos Da parte cantada Três vezes essa sequência Terceiro E agora uma quarta vez Que vai entrar um especial Aí entram os acordes De Si Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido E Mi Do Si até o Mi Cinco Tudo power-cord Cromaticamente Cromaticamente Você pode terminar aqui Nesse Mi Nesse Mi Fazendo esse power-cord Correndo com o acorde Para o final do braço Para tocar isso ao vivo Fica legal Porque no final do disco Ele vai em fade-out Então a música vai morrendo Até sumir isso daqui Ok? Vou passar só esse finalzinho Aqui desses acordes Então Subindo Para vocês pegarem aí o tempo Pensa no seguinte Nesse tempo aqui Que você vai estar fazendo isso Beleza? Então galera Tá aí Leão do Norte Lenine Grande Lenine Tem uma pegada bacana De violão Para você tocar e cantar Isso aí vai ralar um pouquinho Porque é bem complicado De tocar e cantar Espero que vocês tenham curtido Divulguem Curtam aí a página Inscreva-se no canal TV Cifras Comentem lá Que eu também estou sempre respondendo Até a próxima E aí O que é o nome do Norte? O que é o nome do Norte? Eu sou Mateus e Bastião, do Boi Bumbá E aí